E agora vamos falar de dinheiro no bolso? Você já sabe o que vai fazer com o 13º salário este ano? Ele tá chegando, gente. Tem gente até que pretende quitar dívidas. Outras pessoas pretendem fazer as compras de Natal. A nossa equipe conversou com um economista que deu algumas dicas pra você aproveitar melhor esse tão esperado abono. Veja só. Tem dinheiro extra chegando por aí. O que você pretende fazer com o seu 13º este ano? É, não vou ter desempregado. É, nem todo mundo tem 13º, mas quem tem já está fazendo planos. É, pagar as dívidas, né? Pagar uma dívida que faz parte, né? Pra nem comprar um presentinho? Nenhum, só IPVA, IPTU, pagar as contas. Algumas pessoas já receberam a primeira parcela do 13º salário, que costuma ser antecipada, mas por lei ela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Já a segunda parcela é paga no dia 20 de dezembro. Dinheiro que, pra muita gente, garante as compras de Natal. Tô vendo que você tá aqui com o catálogo de uma loja. Já tá pensando em gastar, comprando presentes? Já. Já vim gastar tudo. Mas os economistas alertam. Cuidado com as compras por impulso. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer ao consumidor é a famosa compra por impulso. Isso todo mundo fala. O difícil é você, na prática, se conter. E será que quem teve o 13º antecipado guardou alguma coisa? Ih, já gastei ele. O ideal é poupar e pensar também nas contas de início do ano, como IPTU e IPVA. E se tiver dívida, melhor mesmo quitar. O Brasil realmente tem uma taxa de justos extremamente elevada e é uma boa oportunidade, nesse momento, você ir ao banco e negociar. É complicado. Carlinhos Serqueira vai fazer compras. O Carlos Miranda também, todo mundo eu, já reservei o dinheiro pra pagar a conta, meu amigo. Não tem jeito. É, o Reinaldo também disse que vai fazer compras, né, Reinaldo? Tá falando aqui. É, o Reinaldo também disse que vai fazer compras, né, Reinaldo também diz 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 que vai fazer compras